Olá, tudo bem? Aqui é o Elton. Ele fez um trabalho bem legal aqui com alguns amigos do Hip Hop e vocês vão poder ver um pouco do trabalho que a gente fez. Estamos aqui hoje com alguns amigos do Hip Hop e vamos falar um pouco da cultura do Hip Hop, que é uma cultura de rua que conquistou o mundo. É um movimento de cultura popular em forma de arte e atitude. É um estilo de vida que influencia o mundo inteiro, com a valorização de identidades, de conquista de espaço público, social e político. É um movimento que expressa tudo isso por meio de arte, com sua música. discurso e poesia. Música Infelindo o grafite e a dança, para expressarem sua identidade, sua visão de mundo e suas diferenças. Música 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 Música